Doze pessoas ficaram feridas durante a passagem de um tornado perto de Milão, na Itália. A força do vento, veja só, é impressionante. O tornado atingiu fábricas e casas na região de Trezzo. Carros e caminhões foram arrastados. Moradores disseram que alguns veículos foram jogados contra as paredes das casas. E tornados como esses não são comuns na região.